O Correio na Manhã deste domingo, o circuito da Palmeira, prémio Peixoto Alves, disputado no Conselho de Braga, que simultaneamente homenageou o vencedor da volta a Portugal de 1965 e encerrou com um chave de ouro a edição de 2017 da Taça de Portugal de Júniores. Foi um recurso exigente, aquele que o Pelotão Júnior Nacional encontrou e o resultado foi a confirmação de que a atual geração de ciclistas júniores prima pelo equilíbrio. A prova de 110 km foi marcada pelas constantes movimentações, fuga atrás de fuga, ataque atrás de ataque e uma marcação cerrada na luta pelo ranking da Taça de Portugal. Afonso Silva, do Sporting da Vira Formação Engenheiro Brito da Mana, saído do Pelotão já no último terço da corrida, acabou por ganhar o circuito da Palmeira, em Braga, uma corrida que consagrou Pedro Lopes, do alto-passa pelo ciclismo Crédito Agrícola, como vencedor da Taça de Portugal de Júniores. Afonso Silva, o alentejano da equipa Sportingista, foi claramente o mais forte, nos 110 km disputados do Conselho de Braga, com início e fim na freguesia de Palmeira. Afonso Silva cortou a meta ao fim de 3 horas, 7 minutos e 9 segundos, tendo de esperar 1 minuto e 6 segundos pela chegada do 2º classificado, Pedro Teixeira da Miami. O 3º classificado a 1 minuto e 8 foi Hugo Garcês da Silvia Binadra, a prescindir para Fiel. Cada uma das 5 provas pontuáveis para a Taça de Portugal teve um vencedor diferente, e a Taça foi conquistada por um ciclista que não venceu qualquer etapa, mas foi o mais recular. Nem tenho palavras, foi uma vitória da raça. A balei, consegui alcançar a fuga e depois foi no meu terreno, na montanha, tentar fugir para a vitória e consegui. Quero agradecer imenso à minha equipa, foi um grande trabalho de equipa, foram dois dias duros. Ao meu treinador, o Nencho, por acreditar em mim, porque me apoia muito, confia. E à minha família, está sempre lá, para tudo, e toda a gente me apoia para o Sporting, para tudo. Numa prova em que os ciclistas foram chegando ao fim a conta gotas, Pedro Lopes terminou na 6ª posição, a 1 minuto e 14 segundos do vencedor. Foi o suficiente para sentenciar a Taça de Portugal. Concluiu o troféu de regularidade com 250 pontos, mais 39 do que Pedro Teixeira, que fechou a competição no 2º posto. O 3º na geral final da Taça de Portugal. Foi Hugo Garcês, com menos 43 pontos do que o vencedor. Faço uma avaliação muito positiva, consegui estar muito bem no dia de hoje, consegui defender bem e o objetivo era chegar o mais à frente possível, para melhorar os mais pontos possíveis para discutir a Taça. Para quem é que vai a dedicatória por esta conquista? A dedicatória, esta prova vai para a minha equipa, para a minha família, e a gente me apoia. A Silvia Vinarabra, presidente de Penafiel, conquistou a Taça de Portugal por equipas, com 97 pontos, mais 26 que a Rádio Popular Boa Vista, 2ª classificada, e mais 27 do que a 6ª KTM Bike 7, Matias Iraújo, o Frolac, que foi 3ª. Foi o ponto final de uma competição que foi remodelada e com sucesso, confirma Delmino Pereira, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. Valorizamos a marca Taça de Portugal. Criamos um símbolo, criamos uma identidade, criamos um plano de comunicação. Penso que conseguimos comunicar melhor e entusiasmar melhor toda a comunidade. Depois desenhamos uma corrida mais equilibrada, uma corrida com oferta para os sprinters, para os contralogistas e também para os trepadores. Também uma corrida que favorece as melhores equipas, as equipas mais capazes. E por isso acho que, em termos gerais, foi muito competitiva, foi emocionante. Penso que tem um vencedor justo, mas houve essencialmente ciclismo e todos estão de parabéns, porque tivemos uma excelente Taça de Portugal.